Tá, e agora? Agora você vai ler de novo e entender o que Deus quer te falar com essa palavra. Ok. Você sabia que a Bíblia foi escrita pra você? Eu sabia! A revista Kids deste mês fala sobre isso. Caio, fala também sobre a Santa Cruz e outras curiosidades muito legais. Xiu, Bia! Continua seu estudo aí. Quer que seu pequeno também receba a revistinha? Então acesse kits.cansãonova.com E clique em Cadastre uma Criança. Revista Canção Nova Kids! Aqui a gente evangeliza brincando!